Ele fala, mamãe, você tá linda com esse. Ai, eu gosto mais dessa, eu gosto mais... Eu acho uma graça, gente. Posso tirar pra mostrar pra vocês como que é? Vamos tirar? Eu vou tirar pra vocês verem aqui como é, ó. Deixa eu ver da cara. Eu tiro sozinha. Vai tirar, você já tá prático. Eu tiro e ponho. Agora ela já é, a cabelo é nele. Ai, esse cabelo já é meu. Eu tiro aqui, solto aqui. Ai, é muito prático isso, né? Solto de trás, vem pela frente, soltando ele, pra não grudar no cabelo. Ó. E eu tenho uma coisa, eu enxergo melhor de olho fechado, sabia? Por que isso, gente? Porque você sente mais. Ó, você fecha os olhos, você sente onde que tá amarrado, onde não tá. Ó lá. Ó que luxo. Você acha que eu vou trocar esse cabelinho? E melhorou seu cabelo, sabia? Menino, olha como que cresceu aqui, ó. Olha, melhorou seu cabelo bastante. Olha isso. E você sabe que isso é legal? Porque eu tô protegendo o meu cabelo daquele desgaste que eu tinha de todos os dias, né? Claro, maravilhoso. Eu nunca mais vou tingir cabelo, nunca mais fazer nada. Eu só quero... Ah, não, tingir eu vou, porque tem que ficar na mesma cor um do outro. Ah, não, tingir que eu digo assim, ficar fazendo mecha no nosso, talvez. Ah, é, vou fazer no nosso. Porque quem usar esse daqui... Vamos por esse, vamos. Vamos colocar esse aqui. Ah, esse é outro? Deixa eu ver. Deixa eu pôr o meu, eu chamo ele de guaxinim. Esse é qual? Esse é o novo que a gente vai cortar agora. Você vai cortar? Ó, vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Gente, isso é tão fácil de pôr, né? Nossa, muito. Isso é fantástico, é? Deixa eu ver. Olha. Nossa. Aí, agora lascou, que eu vou usar mais um filme ainda, ó. Nossa, tá lindo mesmo. Não tá lindo? Você vai cortar? Vamos cortar. Como você vai fazer ele? Uma franja. Vamos ver. Uma franja? Uma franjinha? Sim. Uma aquela franja maiorzinha. Eu tenho um de franjinha. Adoro. Ele é ótimo. Gente, eu tô tão louca. Olha isso. Vamos ver com as franjinhas. Qualquer dia eu vou pôr. O truque de cortar, o truque que eu digo assim, pra ter um corte perfeito, é diferente de uma prótese? Sim, é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil, porque a peruca tem que ser preciso, né? Ah, é porque senão não vai crescer, né? Um corte, você errou, você vai falar pra cliente assim, cresce. É. A peruca, não. É, a peruca a gente modifica. É. Gente, mas que legal. E esse fio tá o mesmo fio da outra. Sim. A louca. A louca tá fugindo com a lência. Tchau, tá saindo correndo. E essa, gente, olha essa lice, sério, juro. Ela é muito linda, né? Você ficou gamada na ruiva mesmo. Eu gosto de ruiva. Gente, que legal. Ops, caiu. Deixa eu pôr aqui, ó. Ai, que linda que você fica de franja. Você viu, menina? Gostei. Eu não usei franjinha, sabia? Mas essa franja maiorzinha é chique, eu acho. É, eu nunca usei franja. Eu gosto, porque daí você pode colocar pra trás, pode deixar de lado, né? Então, você modela o cabelo do jeito que você quiser, né? Gente, que delícia, né? A gente poder usar todos os tipos de cabelo. Versatilidade, né? Eu acho. A gente mudar, né? E a gente ter praticidade na vida, você sabe? Nossa, é. Porque precisa, né? Nossa, precisa. Olha, nessa vida que a gente leva, você se preocupa com tanta coisa, que o que você não precisa se preocupar e facilitar, por que você não vai fazer isso? Sim. Não é? Temos que facilitar mesmo. Você tinha uma ideia, um dia que você ia virar o anjo dos cabelos? Ah, é o anjo mesmo, gente. Eu costumo falar que, assim, nem no meu maior pesadelo eu iria imaginar que eu faria isso. Não era nem sonho, né? Era pesadelo. Você não imaginava, não? Não, eu nunca imaginei que eu faria isso. E quando você falou pra sua família? E o meu primeiro emprego foi com perucas. Foi com perucas? Foi com perucas. E as pessoas te incentivaram no início ou não a fazer esse trabalho? Eu falava, ih, loucura. Não, eu cheguei, caí de paraquedas, achei um anúncio. Eu achei um anúncio de classificado. Olha que lindo ficou esse cabelo. Olha a outra. Olha só, Alex. Não vou te emprestar, hein? Olha. Gente, ficou linda. Pode deixar de ladinho também. Pode de ladinho ficar super legal também. Pode prender. Ah, adorei. Gente, que linda. O topo é bem versátil. E um rabo de cavalo. Tem. Você sabe que no final de ano eu viajo sempre, eu saio de férias, né? E eu falei pra Tati. Ah, esse ano eu vou levar o topo. Porque mesmo no inverno eu vou pôr a toca e o cabelo vai sair belíssimo. É isso. Não é? É bem versátil. O topo, ele é incrível. Ele traz um resultado rápido. É. Não precisa ficar pintando o cabelo. Você vai tirar? Não, vamos colocar de volta. Ah, bom. Pra mostrar a versatilidade. Deixar de franjinha. A garganta, você vai tirar? A gente nunca quer tirar. Não, não quer tirar, não. Antes eu tirava o cabelo aqui, ia pra casa sem. Agora eu vou com ele pra casa. A gente não quer mais tirar. Depois eu trago na bolsa amanhã. Olha, ficou lindo de franja. Adorei. Ficou lindo, né? Você fica jovem, você fica a cara da espanha. Gabriela Spanik. Ai, como que é o nome da personagem? Gabriela Spanik. Mas a personagem é a... É a Paulina e Paola. É a Paola, né? A Paola Bratio? Sim. Não fica? Olha lá. Adoro a Paola Bratio. Agora, cadê meu cabelo? Cadê a prótese? Olha, seu cabelo tá aqui, ele tá mais curto. Não dá pra ver. Não dá pra ver nada. Porque ele se mistura. Olha. Ai, gente. Ficou legal ele com o vidro, né? Ficou. Adorei. Adorei.